Olá Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo, são 8h32 da manhã do dia 13 de nove de 2023, o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, o link ajuda bastante a entender como o canal funciona, tem também na página inicial do canal no YouTube, aí eu começo com o disclaimer que eu vou falar aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma moda em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, o volume ok para fraco, nada muito forte ali, os acontecimentos a gente tem o índice cielo de varejo com queda nas vendas reais, retirada a inflação, tirando a inflação do crescimento, que tem um delta crescimento, uma queda de 1,9%, nada preocupante, casada com o momento que a gente vive no Brasil, de economia um pouco mais pressionada, a política monetária ainda pressionada, melhorando, mas ainda pressionada, IPCA subindo 0,23% mês a mês, verso mês passado, agosto verso mês passado, 4,61% ano contra ano, abaixo do esperado, com desaceleração na parte de serviços, que era uma parte que o Campos Neto tinha dito que estava prestando mais atenção ali, em geral alinhado, a gente tem um direcionamento que possibilita não só a continuidade da queda de juros, mas abre aí a talvez possibilidade de uma queda mais forte, ao invés de meio ponto percentual, 0,75%, nada que eu leve como consideração de vai acontecer, mas é uma possibilidade um pouco mais forte agora. A Aeres negando o que estuda fazer falou, ó, e a Via alterando o nome para Grupo Casas Bahia, começando a negociar com o ticker BHIA3 a partir do dia 20 de setembro. Eu acho que é ótimo, nunca fui muito fã ali do nome, via, sempre achei meio meia boca, mas assim, acho que é muito mais uma questão ali de remodelagem do grupo, não é propriamente nada que mude aí a coisa como um todo em geral. Para mim, Delta mais positivo. Ativos que eu estou observando mais de perto, a Via, obviamente, que muda agora para Grupo Casas Bahia, no dia 20, a Cogna, a Moble e a Edux. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba me vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde, muito possivelmente com uma análise. Valeu, galera, beijão!